Durante a pandemia do novo coronavírus, os servidores da saúde foram aplaudidos e homenageados no mundo inteiro. Aqui no Brasil e em Brasília também aconteceram muitas homenagens aos servidores públicos. No entanto, nós entendemos que essas homenagens e esses aplausos precisam se materializar em atitudes do governo. Por isso, o Sim de Saúde protocolou no Executivo uma minuta de projeto-lei que visa modernizar e valorizar os servidores públicos na carreira de assistência pública à saúde. Mesmo com a lei do presidente Bolsonaro, que proíbe o reajuste salarial, é possível melhorar a assistência ao paciente e a valorização do servidor público, investindo assim na modernização da carreira. A modernização da carreira e a valorização do servidor é uma luta do Sim de Saúde. A minuta de projeto-lei que foi encaminhada ao Executivo pode ser acompanhada por você aqui no nosso site. Veja como fica cada categoria, os OSDs, os técnicos e os especialistas. Veja o que muda na sua carreira e entre nessa luta você também. Nesse momento, as diferenças têm que ser colocadas de lado. As lutas pessoais, elas não interessam. Nesse momento, o que nos une tem que ser maior do que as nossas diferenças. Só assim se constrói uma luta vitoriosa. Acesse o site do Sim de Saúde e todas as plataformas digitais e você fica informado e participa dessa luta.